Monstros, monstros, soapsar Come on, and we're shaking Monstros, monstros, a party never die Monstros, monstros, high, monstros, high Monstros, monstros, high Freaky, shake and fly Monster, high, we're student bodies Ai, gente, escutem só isso De acordo com o meu horroróscopo Eu vou conhecer o cara perfeito hoje Lindo, bem definido, rico e confiável Aqui diz que O primeiro monstro que admirar Quando essa página você virar Ah, aquele é o cara Como eu estou Maravilhosa Eu sei, é uma maldição Ah, pra onde ele foi? Ai, droga, aqui diz que se eu não encontrá-lo até a última aula Não vai se tornar realidade Dois minutos pro último, senão Garotas, atrás dele Pode deixar Ele foi por aqui Espinge Pro vestiário masculino, nós vamos perdê-lo O Frank redirecionar Eu vou trabalhar no plano B Deixa comigo Agora é comigo Sapinhos Pegamos ele? Não, ele escapou Tudo bem, tudo bem, eu tô indo Se ele colocar os pés fora da escola, já era Qual é o plano B? Você É, e depois eu disse Ah, qual é? Nem os fantasmas usam branco depois de um dia de trabalho Ah, até parece Mas a mulher disse que só tinha em branco Ai, o meu horrorósco Estava completamente certo Você é o cara perfeito Tão bom ouvinte Tão bom ouvinte